Jogos e lendas Criatura Estás perdida Nos anelos No seu pensar E o sexo É tão belo Não se pode Analisar Cartas Nas mangas Traduzem Quem você é Transas Com outros corpos E humilha os porcos No cabaré Criatura Estás perdida Nos anelos No seu pensar E o sexo É tão belo Não se pode Analisar Chaves Na mesa Que giram Sem direção Luzes Se apagam Renunciam A traição Um oscuro É tão santo Para sedar Assim é em vão E nesta hora A alma chora Este pecado É sem perdão É sem perdão As pipocas Vão rebentar Agulhas Respetam Os bonecos No voodoo E depois Eles esperam Os resultados Desse 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 Estou As das O Desse Rodos Obrigado.